O meu pai é de Berseba e é minha mãe de uma cidade nos arredores de Berseba. O meu pai a conheceu numa viagem a negócios. Ela era linda. Meu pai se apaixonou perdidamente por ela e ela igualmente por ele. Mas sabendo que não poderiam ficar juntos por ela ser filisteia, eles começaram um relacionamento proibido. Não demorou muito a minha mãe, engravidou de mim. E meu pai quis assumi-la, levou a situação até os pais dele, mas o meu avô proibiu. Então ele foi obrigado a romper com ela. Durante muito tempo nós ficamos longe dele, sem vê-lo. Mas como eu disse, eles eram muito apaixonados, então eles voltaram a se ver, mas agora nas escondidas. O tempo foi passando, e pra não levantar suspeitas, ele se casou com uma israelita. A mãe de Elédia? E ela descobriu sobre a minha mãe. Meu pai se sentiu muito culpado porque a partir daquele dia a esposa foi ficando muito doente, muito debilitada depois do parto de Elédia, e nunca mais recobrou a saúde. Com o passar dos anos, ela foi adoecendo, adoecendo, até que faleceu. E aí depois disso, meu pai se apegou muito à minha mãe. E o que que aconteceu depois? Minha mãe ficou muito doente. Eu não sei do que eu... Eu era muito pequena, eu não lembro. E também faleceu. E aí pra me proteger o meu pai, eu a mim e o Elédia, e nos mudamos de cidade. E é por isso que todos pensam desde então que o Elédia e eu somos filhos da mesma mãe. Bom, agora que você já sabe do meu maior segredo, eu vou te contar mais uma. Ai, Carla, mais uma. Não, mas esse só tem a ver comigo. Eu nunca tive coragem de contar pra ninguém. Eu acho... Que gosto do comandante Abner. Do Abner? Eu só acho, Enoa, eu não tenho certeza ainda se eu gosto mesmo. Ah. Mas isso não é mal. Ai, Enoa, não vai contar. Não, imagina, amiga, você se tornando parte da minha família. Enoa, por favor, ele não pode saber disso. Eu não tenho certeza se eu gosto mesmo dele. Promete que não vai contar pra ninguém e nem pro rei Saul. Tá bom, tá bom. Não, eu resolvi te contar porque já que você sabe do meu maior segredo, deveria saber desse também. E eu quero que você saiba que eu fico muito tocada por você ter confiado em mim. E fica tranquila. Os seus segredos estão muito bem guardados comigo. Ai.